Eu vi tanta coisa E nada parecia com você Eu quis a verdade Andei no paraíso E os sorrisos que eu tenho Trago tanta saudade Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso Queria estar com você Eu vi tanta coisa E nada parecia com você Eu quis a verdade Andei no paraíso E os sorrisos que eu tenho Trago tanta saudade Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso Queria um fim de tarde É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Queria estar com você É tudo o que eu preciso 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 Trago tanta saudade Queria num fim de tarde É tudo que eu preciso Queria num fim de tarde É tudo que eu preciso Queria num fim de tarde É tudo que eu preciso Queria estar com você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém. Amém.